Música Meu nome é Alice Mendes, eu tenho 16 anos, moro no Ipiranga, estudo na Colégio Verusca. Hoje foi muito legal, a gente pode sair pelas ruas, pela Augusta, pela Paulista, pra gente pegar uma revista da Viração e achar uma pessoa que concordasse em trocar com você alguma coisa dela. A minha foi bem legal, porque a primeira pessoa que a gente pegou já quis trocar, já ficou interessada pela revista e entregou um cartãozinho de um carro dele, então mesmo assim foi muito legal. Hoje eu pude sair pra entrevistar pessoas, perguntar sobre o estilo musical dela, sobre a tribo dela, sobre como ela se veste, que influência tem, então foi muito divertido. Como o jornalista se sente, assim, no ramo dele, em sair pra perguntar pras pessoas e ver a diversidade, saber ou não, que a gente acabou recebendo de várias pessoas. Você viu uma mulher muito arrogante no seu mês. A gente pegou uma mulher muito arrogante, que ela nem andava de bike, a gente foi perguntar pra ela se ela praticava esporte, ela me disse que ela andava e depois falou que era supervisor. É. Você tenta fazer uma abordagem de qualquer coisa que seja, a pessoa nem para pra prestar atenção no que você tá falando, do que você quer transmitir, ela não te dá nem oportunidade. Adorei. Tipo, sei lá, recomendo as pessoas saírem e se socializar com as outras pessoas, porque foi bem divertido, você acabou escutando outras ideias. Eu quero ser jornalista e corto o mundo. É a primeira oportunidade que eu tenho de sentir na pele o que é ser jornalista, pra ver se é isso que eu quero mesmo, mas até agora, tem certeza que é isso que eu quero. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho